Quando a gente fala de sabores de pizza, sabores de pizza, a gente tem uma vasta possibilidade de escolhas e possibilidades de inventar coisas diferentes. Você pode fazer as coisas mais absurdas, as coisas mais diferentes, estranhas e acaba ficando legal e dando certo. No quadro sabores de hoje a gente tem uma pizza incrível, uma pizza diferenciada, uma pizza que vai fazer muito sucesso. Hoje nós vamos fazer uma pizza de bacalhau. O bacalhau é um processo de salgar um peixe, alguns peixes na Noruega, que não é uma espécie de peixe que se chama bacalhau. São vários peixes que tem um processo de salgar ele, deixar ele salgado para poder transportar. E nisso nós chamamos de processo de bacalhau. Não existe o peixe bacalhau. O bacalhau é o processo que os noruegueses desenvolveram para distribuir o peixe, para poder comercializar esse peixe que tem na região deles. E o bacalhau é um peixe muito sensível, é um peixe delicado, ele não pode ser exposto a alta temperatura. Então, para você fazer uma pizza de bacalhau, a gente precisa primeiro achar um processo correto para você fazer essa pizza. E o processo que eu escolhi hoje para fazer essa pizza é o processo de fazer um bacalhau confitado. Um bacalhau confitado e usar também o processo de bacalhau com natas, que é um tipo de um creme, um molho branco e colocar o bacalhau já confitado nessa pizza. Foi o processo que eu achei que ficaria mais legal. Uma pizza de bacalhau com natas. Sensacional. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é dessalgar o bacalhau. O bacalhau geralmente vem em pedaços salgados e a gente tem que dessalgá-lo. O que é isso? Você vai ter que pegar o bacalhau, colocar ele em água, uma parte de bacalhau e duas partes de água. Colocar para esperar um processo que pode demorar de 3 a 8 horas, dependendo da espessura dos pedaços de bacalhau. Se forem postas muito grandes, de 8 em 8 horas por 72 horas, vai trocando a água. Se for lascas mais finas, você no processo de 6, 8, 10 horas consegue resolver com trocas mais frequentes. Então, a primeira parte é tirar o excesso de sal do bacalhau. Segundo, a gente vai preparar as natas. Natas, em Portugal, é creme de leite. É como se fosse um creme branco para a gente fazer uma pizza bianca. E depois, nós vamos fazer o quê? Pegar o bacalhau e fazer ele confitado, que é cozinhar ele em temperatura baixa, emergido no azeite de oliva. O bacalhau de oliva saborizado com alho, com algumas coisas que vão dar um sabor a mais. E ele fica suculento e bem hidratado. Fica sensacional para a gente depois finalizar nessa pizza maravilhosa. Tá bom? Essa pizza de bacalhau é, mais uma vez, uma gentileza dos meus amigos do Empolio Quia Peta, que enviaram os produtos para a gente poder fazer esse teste. Enviaram também as ideias, discutimos as ideias, veio o meu amigo Eduardo Quia Peta, que é um grande importador de bacalhau aqui no Brasil, que tem um bacalhau de excelente qualidade. E também veio os acompanhamentos, que são azeitonas portuguesas, um azeite português de primeira qualidade. Tudo isso cedido pelos meus amigos aí do Empolio Quia Peta, tá bom? Que fica no Mercado Municipal. Tem o link na descrição aqui. Quem quiser adquirir produtos incríveis como esse, é só entrar aqui. Tem a venda online, você pode fazer aí, ó, compras excelentes e chega em qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Então, chega de ficar falando aqui, vamos começar a cozinhar. Vamos começar fazendo as natas. Vamos começar fazendo essa parte do creme, que é sensacional. Vamos lá? Para começar a fazer essas natas, que seria esse creme que vai na pizza, no lugar do molho, a gente vai precisar de um pedacinho de bacalhau, tá? Um pouco de bacalhau para dar um gosto nesse creme, já deixar com sabor saborizado, sabor sabor bacalhau, um pedacinho, tá bom? Nós vamos precisar de manteiga sem sal, nós vamos precisar de alho poró, alho normal, vamos precisar de cebola, creme de leite fresco, parmesão, que eu vou dar uma ralada aqui com parmesão em cima do creme, pimenta do reino para moer na hora e sal, tá? É o que a gente vai precisar para fazer. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Presta atenção. Vamos cortar o bacalhau, não precisa ser muito pequeno. Olha isso. Pedaços de bacalhau. Lembrando que esse bacalhau aqui vai ser para saborizar o creme, né? Para construir o sabor já no próprio creme, já ficar com esse sabor envolvido de bacalhau, assim vai ser bem legal. A gente vai cortar as cebolas bem fininhas, né? em rodelinhas meia-lua finas, tá bom? Que ela descasca elas. Vamos descascar. Vou mostrar para vocês como eu vou cortar aqui. Essa é a parte mais demorada do processo, tá gente? O resto é tudo muito rápido. Confitar o bacalhau que nós vamos fazer daqui a pouquinho é super simples, mas o ideal é você fazer esse aqui primeiro. Primeiro esse procedimento aqui, esse passo, porque é legal você usar ele frio já na pizza. Não pode usar quente. Se você abrir uma massa e colocar alguma coisa quente, ela vai se desestruturar toda e vai grudar na pá, no forno e tudo mais, tá? Então aqui nós vamos cortar tudo aqui, ó. Meia-luas aqui, ó. Finas. Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Meia-luas aqui. Mais essa aqui. Meia-lua, tá? É legal ter bastante cebola. A cebola é uma base boa para dar uma engrossada nesse creme. Ela vai ajudar em dar uma encorpada, tá? Como eu estou usando o creme de leite fresco. Tem receita que vai te sugerir usar leite e farinha de trigo. Eu não gosto, tá? De repente a receita original até seja assim, mas eu não gosto. Uma outra coisa interessante que a gente esqueceu de falar, que também vamos usar, pega aí, Dani, as azeitonas. Vamos usar azeitonas portuguesas, tá bom? Aqui, ó. Ó, são essas leitonas pequenininhas. Leitonas portuguesas. Bem bom. A receita original do bacalhau com natas, ele vai sugerir batatas também, tá? Mas aqui, eu já estou fazendo uma substituição das batatas pela massa da pizza, né? Então, não estou colocando batatas aqui nessa receita. Não é... é uma... é um... uma adaptação. Não é propriamente exatamente igual. Então, eu cortei aqui a cebola, tá? Tá cortada aqui já. Agora eu vou cortar também o ar e coró, ó. Né? Aqui em Portugal é chamado de ar e francês, né? E quando você começa a mexer com cebola ou chônio livre, né? Já começa a tristeza das lágrimas, mas faz parte. Tá cortada aqui. Tá aqui. Tudo cortadinho já. Agora, o alho. O alho eu vou cortar ele em pequenas, em finas lâminas, tá? Vou descascar. Bom, então depois do já cortado, já chorei pra caramba também aqui, cebola ou alho poró e alho cortadinho, também o bacalhau. Agora vamos começar a produzir aqui esse creme maravilhoso, essas natas aí. Então, a gente começa aquecendo aqui uma frigideira com bom tamanho, né? Aqui tem um pedaço de manteiga, um quadrado de manteiga aí. Não sei mais ou menos quanto tem. Deve ter umas... Deixa eu ver aqui, tem 200 gramas. Deve ter umas 50 gramas aqui, ó. Nós vamos derreter ele aqui, tá? Então a gente coloca um pouquinho de azeite aqui na manteiga pra evitar que ela queime, tá? Tô usando aqui um belíssimo azeite português. Ó. R.S. Projeto e silva. Aqui, ó. Temos a manteiga e colocamos aqui essa cebola pateada aqui, ó. Junto com o alho poró. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Cebola, alho poró. Nós vamos dar uma fritada nela aqui na manteiga. Olha que legal. Aqui a gente já pode também já colocar um pouco de pimenta do reino moída na hora. E também já colocamos um pouquinho de sal. Pra... Vai chorar aí. Vai ajudar no refogado, tá? Refogamos essa cebola legal. Já pode colocar o alho também dentro, viu, gente? Já vai o alho, já vai tudo aí, tá? Legal, tem bastante cebola. Agora a gente já pode colocar o bacalhau também, tá bom? Fez uma cama aí já, né? Já pode colocar o bacalhau. O bacalhau já vai soltando o sabor, incorporando o sabor já nessa cebola aqui, nesse alho poró. Ó. 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 Você tem que você dar uma maciada nessa mistura aqui, nessa cebola, com alho poró. Nessa cebola, com alho poró, com alho também, um pouquinho de sal, pimenta do reino e o bacalhau, né? Você sentiu que já deu uma maciada em tudo, já ficou meio cremosinho? Você vai e senta o creme de leite aqui, ó. Aqui tem 500 gramas de creme de leite, eu coloquei mais ou menos 300, tá bom, gente? Eu coloquei tudo porque ia ficar exagero, tá? Deixei um pouco aqui ainda, sobrou um pouco aqui. Se você não encontrar creme de leite fresco, você pode usar creme de leite fresco, você pode usar o creme de leite de latinha mesmo também, que fica legal, não fica ruim não, fica bom. Tá bom? Então aqui é o seguinte, agora é a gente evaporar um pouco da água desse creme de leite e deixar mais a gordura pra ele virar um creme mesmo, propriamente dito. E nisso também eu vou colocar aqui um pouco de parmesão ralado, ajuda a saborizar, fica incrível, ajuda a deixar mais cremoso também, tá? Tem um parmesão aqui, ralado aqui, ó. Na receita original também não vai isso, mas é uma adaptação, tá? Como tudo aqui é uma adaptação, não existe essa pizza, é uma adaptação, então nós vamos fazer aqui o que a gente pode aqui, ó, uma adaptação. Se quiser você pode colocar uma folha de louro, se você quiser pôr um pouquinho de orégano também vai ajudar, ó, orégano, vamos pôr um pouquinho de orégano aí. Vai dar um sabor também especial aí. Isso aqui, o legal é você criar, o legal é você adaptar, ó, um pouco de orégano. Bom, agora o importante é dar uma... experimentar um pouquinho. Pra ver o que que tá faltando, o que que você acha que precisa mais. Pro meu gosto aqui tá maravilhoso, ó, passa o dedo aqui. Tá uma delícia. Tá bom de sal. Tá bom de tempero também, tô sentindo que tá bem temperado. Agora a gente vai mexendo bem aqui, né? Que o intuito aqui agora é evaporar a água do creme, né, do creme de leite. E aí deixar isso aqui, essa mistura cremosa. Tem que ficar esperto com um ponto, existe um ponto do creme de leite, de você não queimá-lo. Se você queimar ele fica bem zoado, hein? Tá? Então é, você sentindo ele fazendo bastante espuma, né, você já tem que ficar esperto, abaixa um pouco a chama. Tá bom? Vai mexendo bem, pra ele não ficar muito parado no mesmo lugar e caramelizar o açúcar do leite, né? A lactose, no caso aqui, ela vai dar aquela caramelizada e fica... aí não fica legal. Tá bom? Então, ó, a gente vai mexendo, vai incorporando bem. Bom, agora já é a hora de eu colocar umas azeitoninhas portuguesas aí, ó. Mas vai ajudar a saborizar também, ó. Fica top demais, viu? Aqui, ó. Despreparar. Hum! Tá uma delícia. Coloca mais um pouquinho de queijo. Tá com bastante destaque o sabor do bacalhau. Deu aquele toque especial, uma delícia. Hum! Muito gostoso. Aqui, ó. Quase pronto já. Você sente que já tá bem espesso o creme, já tá bem... Começando a ficar bem cremoso já. Isso, quando ele esfria, ele vai dar mais cremosidade ainda. Fica mais cremoso. Tá? Tá? Outra coisa que você pode fazer, que facilita muitas coisas, é você colocar pedaços de bacalhau pra cozinhar junto aqui. E depois, você tira eles, separa esses pedaços de bacalhau, assa a pizza com o creme pra dar uma gratinada. E aí, depois você finaliza colocando os pedaços de bacalhau novamente. E aí, depois? no nosso caso a gente vai fazer escolheu fazer confitado vamos confitar o bacalhau que fica muito bacana mas dá para você já incorporar os pedaços de bacalhau aqui e o importante é você assar a pizza no forno sem o bacalhau sem o bacalhau senão o bacalhau vai ficar totalmente ressecado como é que está pronto? olha aqui olha isso está pronto vou mostrar para vocês virou um creme bem legal está vendo? olha isso agora é só deixar ele esfriar bem não pode usar isso quente vamos esfriar isso bem enquanto isso a gente vai fazer a outra parte do processo que é confitar o bacalhau e isso nós vamos fazer no forno em temperatura baixa bastante azeite e super simples também tá bom? já está uma delícia aqui aqui já daria uma belíssima pizza só o que está aqui já mas nós vamos ainda caprichar mais com o processo do creme já pronto e esfriando ali agora a gente vai confitar o bacalhau confitar é cozinhar emergido no azeite em temperatura mais baixa não é fritar tá certo? então aqui a gente vai fazer o que? para colocar bastante azeite aqui vou colocar bastante azeite nessa nessa buquinha aqui porque o o bacalhau precisa ficar emergindo os pedaços de bacalhau para saborizar isso aqui eu vou colocar alho alho cortadinho tá bom? folha de louro e sementes aqui grãozinhos de pimenta negra tá certo? então vou colocar isso aqui isso aqui vai saborizar e aqui está as lascas de bacalhau tá vendo aqui? vou colocar aqui elas tem que ficar submergidas aqui no no azeite tá bom? se você ficar ver que está alguma parte por fora você sempre dá uma lascada nela diminui o tamanho tá? para você não precisar usar tanto azeite também né? cortar um pedacinho assim dela aqui vamos usar vamos usar lascas mais assim mais finas né? aqui para ficarem submersas tá bom? pegando coisas aqui um pouquinho mais fininhas ó é hora de ficar mergulhada no azeite aí você vai cozinhando numa temperatura de mais ou menos 100 graus 80 graus 90 graus tá bom? não pode passar muito disso não tem que controlar bem a temperatura que você vai fazer tá bom? ó lascas de bacalhau se você deixar o pedaço para fora ele além de não cozinhar pode queimar tá? então vamos emergir bem aqui esse que está aqui eu vou cortar ele diminuir aqui a quantidade cortando aqui a minha faca lembrando que esse bacalhau já está totalmente dessalgado tá gente esse pedaço está muito grande vamos cortar um pouco dele até mesmo porque na pizza fica legal com pedaços mais finos para ir mais pedaços de bacalhau por pedaço de pizza bom está aqui olha aqui tudo bem emergido aqui tá certo? bem legal agora eu vou pegar e dar uma conferida na temperatura do meu forno vou abaixar a chama agora eu vou abaixar bem a chama o forno está mais ou menos 200 graus dentro dele mas até colocar isso aqui ele vai esfriar né? e agora a gente vai acompanhar a temperatura também tá bom? senão você vai acabar fritando o bacalhau e não é essa não é esse o nosso intuito tá bom? então a gente vai particularmente aqui como eu estou usando um forno que é de pizza eu vou acompanhar a temperatura o tempo todo tá bom? a temperatura está lá dentro a temperatura está fora e deixar ele cozinhar um pouquinho aí até ele conseguir absorver o sabor do azeite das especiarias que eu coloquei dos temperos né? e ficar bem macio pra gente poder depois deixar esfriar e fazer a montagem dessa pizza maravilhosa sensacional que eu tenho certeza que vai fazer um baita de um sucesso aí tá bom? então vamos acompanhar só e esperar confitar enquanto isso a gente vai degustando aqui um saborosíssimo vinho dos nossos irmãos velhentinhos olha aqui gente ó estou pegando aqui o bacalhau confitado ele solta lasquinhas olha super úmido tá vendo? pega aqui um pedaço aqui ó olha aqui ó já separando aqui pra poder colocar na pizza ó ele se desfaz solta pequenas lascas aqui ó olha que lindo ó pra gente colocar fazer a montagem na pizza depois ó finalização ó ó vamos pegar aqui ó olha aqui olha isso ó ele facilmente se desfaz aqui ó e numa suculência absurda foi cozido aqui só no azeite ó tá vendo? sensacional olha aqui ó olha aqui ó olha a suculência chegou a hora de a gente fazer a montagem dessa pizza incrível uma pizza de bacalhau com natas sensacional eu tenho uma massa fiz ontem 24 horas fermentação tá bom? a maioria do tempo em temperatura ambiente hoje eu coloquei na geladeira um pouquinho amanheceu eu coloquei na geladeira um pouco algumas horas na geladeira só pra não passar do ponto de estabilidade certo? então aqui ó vamos abrir ela sem muita farinha lembrando que a farinha tira o bom índice da massa da qualidade da massa tá? então sem muita farinha certo? então no processo de abrir a massa a gente vai tirar o máximo de farinha possível e se sua pizza precisa de muita farinha pra ir pro forno é que sua massa não tá legal ó não tá estável aqui ó modelando bem marcando as bordas aqui ó ó bem marcadinha as bordas bem marcadinha vamos tirar todo o excesso de farinha aqui ó ó legal bem estável aqui é o seguinte gente ó tenho aqui o creme que eu fiz tá? as natas eu não vou usar muito é só pra pizza não crescer tá bom? e depois eu coloco mais um pouco tá? que o legal é não colocar muito que é só pra pizza não crescer muito depois a gente volta e coloca mais senão fica muito pesada e é capaz dela estourar tá bom? então aqui ó mas depois o legal é você colocar bastante pra ficar caprichado tá? então depois que estiver pronto deixa eu colocar mais um pouco aqui ó é eu tô falando com vocês aqui fazendo a pizza eu tô com água na boca porque isso aqui tá sensacional o bacalhau tá confitadinho tá maravilhoso olha aqui olha isso olha isso isso aqui nem cachorro como que não sobe tá? sensacional vamos lá vamos lá aqui ó olha isso que legal vamos lá aqui nós vamos dar uma arreganhada um pouco nela pra ela crescer um pouco mais sem medo de ser feliz tá? ó vamos lá aqui vou pôr aqui um fio de óleo aqui em cima ó um caracol e vamos ao forno mero 400 graus abaixo um pouco a chama agora vamos baixar a chama deixa ela bem baixinha aqui que eu quero mais tempo de forno tá bom? mais tempo de forno muito bonito vendo já por brulhando tudo aí ó essa pizza eu vou assar em duas etapas tá? ó duas etapas de coxão não tá aqui ó primeira etapa com um pouco de de natas né? agora eu vou colocar mais um pouco porque eu queria mais carregada mas ela iria ficar muito pesada tá? agora eu quero mais quero mais quero mais azeitoninhas portuguesas aqui ó dando um um capricho aqui no negócio olha isso isso aqui é bom pra quem faz aquelas pizzas de 10 ó já faz essa aqui ó pizza de 10 reais aí você vende só a foto pra pessoa por 10 pontos porque olha isso olha isso pessoal olha isso gente olha isso meus amigos agora vamos gratinar mais um pouquinho aqui vamos gratinar mais um pouco ó ela tá essa pré-assada foi pra ela aguentar né? olha agora vou dar uma mais uma gratinagem e depois a gente finaliza colocando as lascas de bacalhau convitado por cima aí vai ficar show show tá? aqui é pizza pra ninguém botar de feito sabor sabor autonal e agradecer aí ao Eduardo que apeta do Emporio que apeta que gentilmente nos enviou os ingredientes maravilhosos pra fazer essa pizza bom só gente pra notar pra vocês aqui um detalhe importante nós estamos dentro de casa na sala de casa fazendo essa pizza tá? então olha o nível praticamente nada de fumaça olha que sensacional olha essa pizza não para com isso para tudo olha isso para tudo para tudo aí ó olha só para com isso gente o que que é isso? agora vem a parte mais mais cruel do negócio aqui tem o bacalhau confitado nós vamos espalhar bacalhau confitado aqui na pizza né? porque o bacalhau não pode ser com a alta temperatura do forno então é hora da gente espalhar aqui esse bacalhau olha isso especial aqui para quem faz pizza de 10 tá gente? vamos lá olha isso isso aqui não é uma pizza comercial né? isso aqui é uma pizza para você fazer na sua casa aí com a sua família um negócio assim bem alto então você tem uma pizzaria bem meritizada né? porque é um negócio que vai ficar caro mas olha o nível olha o nível disso aqui olha o nível olha o padrão Daniel tá com com a boca cheia de água aqui quer comer a pizza olha o que que é isso e lembrando que a gente tá fazendo na sala de casa aqui ó sem fumaça nenhuma forno dando conta do recado aí fazendo uma pizza maravilhosa na sala de casa sem nenhum fumaça ó tá aqui nossa pizza de pacalhau com natas autoria aqui ó pizza totalmente autoral lembrando que quem quiser comprar todos esses ingredientes especiais aqui é só entrar no na descrição desse vídeo tem o link do empolio que apeta você pode comprar e iria pra todo o Brasil tá? um dos maiores importadores de bacalhau do Brasil é o empolio que apeta há mais de 100 anos trazendo bacalhau pro Brasil aí ó bacalhau da Noruega tá gente? olha isso olha que sacanagem será que tá legal isso aí? ó olha isso olha que pizza vamos pôr aqui o toque do chefe aqui no final ó vamos colocar aqui vamos finalizar com um bom azeite espanhol eu falei português mas é espanhol olha isso também também servido pelo hipórico que apeta tá? Rogério Silva RS que maravilha gente olha isso que que é isso ó olhem o nível dessa pizza bom tá aí mais um episódio da série da série sabores pra vocês com um sabor incrível uma coisa diferenciada é lógico que é uma coisa que não é todo mundo que vai poder fazer todo mundo que tem acesso a esses ingredientes tão incríveis que nem esses aqui né mas fica a ideia pra você você que não tem bacalhau aí pega o peixe da região e faz entendeu faz alguma coisa inventa cria tudo depende da sua criatividade da sua vontade de fazer algo diferente tá bom tá aqui vai ser nosso almoço de hoje espero que vocês tenham gostado a descrição aí na descrição desse vídeo tem os contatos pro Emporio que você pode comprar o Edu te manda pra qualquer lugar do Brasil tá bom essas delícias importadas e maravilhosas de primeira qualidade um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí Amém.